Quem é ateu e viu milagres como eu Sabe que os deuses sem Deus Não cessam de brotar Nem cansam de esperar E o coração que é soberano e que é senhor Não cabe na escravidão Não cabe no seu não Não cabe em si de tanto sim É pura dança e sexo e glória Paira para além da história Ojo, obaia, lá e via Ojo, obaia Chama ou manda, chama ou batalaria Mamãe, oxum, chora, lágrima, alegria Pétala, diemanjá, yansã, oia, via Ojo, obaia, lá e via Ojo, obaia Oba É no charéu que brilha a prata luz do céu E o povo negro entendeu E o povo negro entendeu Que o grande vencedor Se ergue além da dor Tudo chegou Sobrevivente no navio Quem descobriu o Brasil Foi o negro que viu A crueldade vem de frente Ajuda a bruxa e milagres De fé no extremo ocidente Ojo, obaia, lá e via Ojo, obaia Ojo, obaia Chama ou batalaria Mamãe, oxum, chora, lágrima, alegria Pétala, diemanjá, yansã, oia, via Ojo, obaia, lá e via Ojo, obaia Oba Ojo, obaia, lá e via Ojo, obaia Ojo, obaia, lá e via Ojo, obaia Ojo, obaia Ojo, obaia Chama ou batalaria Ojo, obaia, lá e via Ojo, chora, lágrima, alegria Pétala, diemanjá, yansã, oia, via Ojo, obaia, lá e via Ojo, obaia Oba Oba Quem é teu Obrigado.